Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos aqui a um novo vídeo no canal Gamers, hoje vou vos trazer aqui os jogos que vão ficar disponíveis para o mês de Agosto na Microsoft ou seja Xbox One e Xbox 360, neste caso vocês podem ter todos na Xbox One em caso vocês tiverem uma então os jogos que vão sair para a Gold são bastante interessantes principalmente na minha opinião os que vão sair para a 360 os que vão sair oficialmente para a Xbox One, um deles é super divertido, o outro é um first person shooter qual eu reconheço muito pouco e realmente não achei muito interessante para Mean Gamers, então o que vocês terão disponível para o dia 1 de Agosto da Xbox 360 que mais uma vez vocês podem o pôr na Xbox One será Bayonetta e eu acho que este é um jogo em que qual vocês vale a pena terem o serviço de Gold Gamers Bayonetta é um jogo incrível, aliás é dos poucos jogos que na revista japonesa Famitsu teve 40 pontos de 40 o jogo é excepcional, é um hack and slash muito, muito, muito bom da Sega e será substituído então no dia 16 de Agosto por Red Faction Armageddon Gamers o que é um jogo super bom, super divertido, também é um FPS se não me engano e vocês podem destruir tudo se não me engano tudo neste jogo é destrutível, e há tudo mesmo, todos os tipos de casas e edifícios vocês podem destruir tudo então na Xbox One vocês irão ter disponível a partir do dia 1 de Agosto será Slime Rancher lá está, é o tal FPS que eu estava a dizer que para mim não tenho grande interesse mas não quer dizer que o jogo não seja bom, eu é que não lhe achei muita piada mas aconselho vocês a experimentarem por vocês próprios e tirarem as vossas conclusões e então no dia 16 de Agosto sairá também para a Xbox One Trials Fusion que é um jogo super, mas mesmo super divertido Gamers vocês andam de moto a fazer umas provas com uns saltos muito malucos, umas provas muito doidas e vocês passam um grande tempo Gamers, só para vocês terem uma pequena ideia de quanto é que estes jogos faz com que vocês poupam em caso de euros será por volta de 89 euros por volta de 89 dólares que vocês conseguem poupar nestes jogos se vocês tiverem então o serviço de Gold Gamers, se não tiverem aconselho fortemente principalmente para os jogos da Xbox 360 que vocês irão poder jogar na Xbox One Gamers, este vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado digam-me nos comentários se vocês já jogaram estes jogos ou se vocês estão interessados em obter eles quando eles saírem na Xbox One e na Xbox 360 Gamers, muito obrigado por terem assistido, vejo-vos a todos no próximo vídeo e Gamers, continuem a jogar tudo bem, é bom